Bora ler um texto na análise infernal do Ninho, hoje é a esponja na lança do Gabriel Batista, não é só Batista né, do Gabriel Batista, lembrando que pra mandar o seu texto pra cá você tem que ser membro do canal, sendo membro do canal é só enviar o seu texto pra lucas.editoflive.com, lembre de deixar o like também nos vídeos e na live pra ajudar o nosso alcance e bora! A esponja na lança, sua mão pairava sobre a escopeta em cima da mesa, é errado né? É, o correto é em cima da mesa, já começou estranho. Tá, eu vou, assim, já tô vendo um monte de coisa sinalizada aqui, fábrica sem assento, não tá justificado, então eu vou dar umas dicas de edição pra começar, tá? Uma diquinha de edição. Primeiro, no geral, ninguém que receber um texto seu vai querer um texto que ele tá justificado à esquerda, tá? De praxe isso não vai ser muito legal. Deixa eu levantar um pouquinho isso aqui. Melhorou um pouquinho, né? De praxe isso aqui não vai ser muito legal, tá? Então o primeiro passo pra você deixar tudo bonitinho é clicar nesse botãozinho aqui pra justificar o seu texto. Assim ele vai ficar quadradinho e bonitão. Não é obrigatório, mas seria bom se o texto tivesse também uma margenzinha aqui na primeira linha, que nem a gente faz quando tá escrevendo pra escola, sabe? Aí você faz isso aqui, ó. Você vem aqui nas opções de espaçamento especial, primeira linha, 1.25 e você coloca. Pronto. Como é que faz pra atualizar o teu texto inteiro pra seguir esse padrão? Você vem aqui no normal, que é o que o teu Word já deve estar utilizando, né? E atualiza ele pra corresponder. Ele acabou atualizando também essas coisas aqui. Atualizou tudo, porque tudo tá no normal. Um escritor que ele é mais experiente, né? Que já tem um pouco mais de familiaridade com o Word, ele vai ter a manha de pegar o esponja na lança que é um título e nomear como título. Esse aqui, que é o Gabriel Batista, é o nome do autor, né? Mas poderia ser um título 2, parece um subtítulo, né? E aí quando você altera o normal, pra corresponder a alguma seleção, todo o resto do livro vai acompanhar e você não vai ter que ficar mudando uma coisa por vez, sabe? Você não vai ter que ficar configurando cada pedaço. Ah, o texto bem pequenininho? Então bora lá. Bora continuar. Isso tudo que eu falei é obrigatório? Não, mas isso tudo passa um ar de profissionalismo, sabe? Um ar de experiência. Então ajuda vocês a conseguir oportunidades melhores. Minha câmera tá meio de lado, né? Deixa eu inverter ela. Assim, acho que assim vai ficar melhor. Agora lá. Tremia reclinando a cadeira. Olhava o couro preto da jaqueta quente. Quente, preto, couro. A mão direita tocava o aço preto da escopeta. Era gelada. Era fria. Havia de esquentar. Fria, preto, aço. Havia de disparar. A outra mão repousava o imóvel sobre a coxa. A cadeira rangia, mas ninguém ouvia. Ninguém que não tivesse algo mais importante pra ouvir. Ninguém que não tivesse algo mais importante pra sentir. Como alguém é capaz de pensar em momentos que não se deve pensar? Existem pessoas que só vão lá e executam. O fato de sentar-se indicava algo ironicamente poético. Filosofia. A frieza da arma, a frieza do momento, a frieza do homem, a frieza da mente. A oficina do diabo maquinando com uma verdadeira fábrica de ideias letais. Faltou acento, né? Assim, esse texto tá bem diferente. De um texto muito corriqueiro, muito padrão. Mas não é problema. Eu, quando comecei o texto, eu imaginei que a gente ia ter um texto bem amador. Por conta de tudo que eu arrumei. Mas porque tinha ali sinalizado já correções bem óbvias e tal. Mas eu até curto essa dinâmica aqui. Eu só acho que vale a pena ter um cuidado de julgar que um texto construído dessa forma, ele é melhor ou pior do que um texto normal. Porque não é. Spoiler, não é. Um texto construído dessa forma, ele é mais fácil de passar uma identidade poética. E aí uma pessoa que é mais amadora vai ler e vai interpretar que é algo mais profissional, algo melhor, algo mais bem escrito por si só, sabe? Quando não é o caso. Eu acho esse tipo de escrita bem cansativo. Não pra obras pequenas, aqui tem duas páginas, então pode ser perfeito. Mas escrever um livro com essa linguagem, inteiro, livro inteiro, de 200 páginas, 300 páginas, com essa linguagem não rolaria. Mas um livro que em alguns momentos usa essa linguagem pra identificar algum momento de ansiedade do personagem, por exemplo, eu acho bem legal, acho bem legal. Olhar seu próprio olhar num espelho enorme que se levantava na parede oposta, revelando uma afeição neutra, lhe ajudava a pensar. Cabelos negros, olhos negros, uma espessa barba negra que lhe ajudava a pensar. O dedo tocou o gatilho gentilmente. Os sons eram altos. O dilúvio... O dilúvio também não tem acento, não. Tô maluco? Sei lá. O dilúvio de ideias inundava ali a alma, salvando os escolhidos e um casal de cada um dos animais que moravam dentro daquela mente fria como a arma. Ele só tinha duas opções, mas uma delas era impensável. Havia de disparar. A raiva não existia. O ódio não existia. A sensibilidade era tão pouca que sequer faria parte de suas decisões. Ele era uma rocha. Ele era uma parede de concreto. Faria, pois, precisava ser feito. Faria o que tivesse de ser feito. Não faria nada por fazer. Apesar de não sentir raiva nem rancor, tampouco ódio, ele era orgulhoso demais para perdoar. Vamos ver se funciona. Jamais pedia desculpa. Não. O que é onde a gente estava? Ah, aqui. Jamais pedia desculpas e jamais desculparia. O que era feito estava feito. Ele jamais recusou que os atos tinham consequências, mesmo sendo capaz de contorná-las. Sempre que possível. A lógica era simples. A lógica é a lei da ação e reação. Ele faria pelo simples fato de que era inevitável. Pô, deu um videozinho legal para os stories, tá? Gostei, ficou legal aqui para o Instagram. Não costumo postar essas coisas, né? Quem está vendo gravado não vai fazer sentido nenhum. Apesar de não sentir raiva nem rancor, tampouco ódio... Não, é aqui, perdão. Aquele barulho na sua cabeça lhe incomodava. Ele atrapalhava pensar. A escopeta fosca lhe enchia de sede. Sede de dor, sede de cura. Como Cristo crucificado em seu último pedido. Aquele barulho era a maldita esponja na lança. Era uma última humilhação antes de tudo ser consumado. Tudo estaria consumado. Logo, ele se levantou calmamente. O barulho da cabeira cessou. Da cabeira? Você quer da cabeça? Não sei. Cessou não é com C? Esse meu hoje também está de sacanagem, né? Retirou uma bota e depois a outra. Tirou também as meias. Podia sentir o piso frio por debaixo dos pés. Pegou a escopeta delicadamente. Com tamanha delicadeza que lhe parecia algo frágil. Aço bruto frágil. Frágil como a confiança que pode se esgotar sem o mínimo de esforço. Frágil como o fio da vida que pode ser cortado com um apertar de dedo. Frágil como aquele momento. Armado e decidido. Andou calmamente até o fim da sala. Mas não o bastante para chegar até a cozinha. Um passo após o outro virou para o longo corredor que cortava a casa ao meio. No fim, uma porta encostada. Não estava trancada. Não estava aberta. A luz da sala se encerrava no meio do corredor. A escuridão tomava o restante. Ele não podia errar. Então, quando entrou, acendeu as luzes. Acendeu com SC de acender, tipo. E pro Nirvana, né? Esses negócios. O corpo nu de sua esposa cavalgava em outro homem, ferozmente. Ai. Ai. Ai, é complicado, né, mano? Quente como a jaqueta. Fria como a escopeta que havia de disparar. O primeiro tiro atravessou o lombo. Caralho, aí é foda, né? Aí ele foi para o gráfico. Eu não sei se o gráfico seria a melhor coisa nesse texto aqui, tá? É... Varando do outro lado. O sangue machucou a parede. Os órgãos vazaram para fora, em cima do outro. Acho que é em cima e não em sida, né? Nossa senhora. Aviso de gatilho, né? Aviso de gatilho. O trem tá louco. O segundo tiro explodiu a cabeça de sua esposa, agora caída sobre o outro, que gritava. Esse tiro varou pelo peito do homem, bem no coração. Os lençóis brancos ficaram vermelhos. A cabeça da mulher se espalhava por todos os lados e era difícil distinguir os pedaços de carne e órgãos sobre a cama. Ele baixou a arma ao lado de sua coxa e saiu do quarto, apagando a luz e fechando a porta. Dessa vez, acessou a cozinha e pegou uma garrafa de vinho na geladeira. Serviu-lhe uma taça, deixando a escopeta agora quente sobre o balcão. Havia de esquentar, havia de disparar, ação e reação. Sentou-se em sua cadeira, com a garrafa sobre a mesa e a taça fria em sua mão. Dali a algum tempo, os corpos também estariam frios. Até lá, o vinho ainda estaria gelado e a escopeta quente. Até que um esfriasse e o outro esquentasse, ele, que acabaram de beber da esponja, sabia. Tudo estava consumado. Rapaz do céu. Então, eu tenho comentários aqui principalmente sobre a história, porque eu acho que você não conseguiu ser 100% feliz com essa história. A sua escrita, ela estava bem interessante, o ritmo estava legal, eu curti o ritmo, só que ela era toda muito poética nas entrelinhas. Então, você estava trabalhando nas entrelinhas. lá no final, quando você fala que a escopeta tinha que esquentar e tal, foi legal, sabe? Acusou uns gatilhos na minha cabeça, assim, do texto que a gente estava lendo, achei irado, mandou bem. Só que, só que, você foi muito gráfico no final e acabou me perdendo. Você perdeu aquela vibe que a gente estava tendo de uma narrativa um pouco mais poética e foi uma parada mais gore, que não funcionou para mim. Para mim, não funcionou. O que eu faria naquele final ali para ficar alinhado com o resto era não ser explícito. Era, você pode dar a cena, você pode dar a cena da mulher em cima do outro cara, porque você explica o que estava acontecendo, o erro, né? E... só que aí você usa a linguagem que você estava usando de antes, né? tipo, a escopeta esquentou, a parede manchou, sabe? Esse tipo de coisa. Em vez de falar, deu um tiro, atravessou não sei quem, parará, pururu, tá ligado? Achei meio gráfico demais, gráfico demais para o texto que vinha sendo trabalhado. E aí você acabou me perdendo bastante. Esse personagem aqui, ele também é um personagem muito superficial, tá? Porque você tem um cara com uma escopeta que bebe bebida alcoólica e ele quer matar a esposa que trai ele. Não é nada de grandioso. Então, em questão de roteiro, é um roteiro bem fraco, né? É um roteiro que não tem muita... não tem muita novidade, né? Não tem muita novidade. Agora, a escrita se aplicada com um bom roteiro, algo que seja surpreendente, né? Um plot twist legal, eu acho que você conseguiria ter um bom produto. Mas, eu falei, essa escrita nesse ritmo, desse jeito, para obras curtas ou para você usar em momentos específicos de um romance longo, tá? Eu não escreveria nunca um romance longo todo nessa pegada. Jamais, 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 jamais. Lembrando, né? Todo mundo, a deixar o seu like aqui na live, deixar o seu like no vídeo, comentar também a sua opinião aqui no chat ou nos comentários e vire membro para poder enviar o seu texto também. Tchau,